Vamos falar com aquarianos agora. Aquário vai estar num momento muito legal, porque é a carta da racionalidade. Então traz o equilíbrio a tudo aquilo que você quer. Aquário, você vai estar vendo verdades e olha que legal. Se você quer resolver um projeto, você vai saber como resolver. Se você quer, por exemplo, estruturar uma parte do teu relacionamento amoroso, a tua mente vai te ajudar. Então você vai realmente conquistar um momento muito positivo essa semana, porque você vai estar conseguindo clareza nos teus pensamentos e lógico, com isso você vai ter bons resultados. Então aproveita essa semana, porque vai ser positivo. Beleza! Semana ótima pra você de aquário.